Mas agora, o técnico que fez mais com menos, indiscutivelmente, é o Rafael Paiva. Porque pega ali o Vasco. Um dos piores momentos da sua história. O Vasco tinha acabado de tomar uma goleada. Sofrido a maior goleada para o maior... No momento de transição, 777. Pior do que momento que lutou para cair ou que foi rebaixado. Abel, depois do 6x1 e da saída da 777, todos aqueles escândalos, a gente imaginava uma perspectiva sombria para o Vasco. E estávamos falando aqui do Vasco se encaminhando para mais um rebaixamento. Porque não havia nenhuma notícia animadora. Só depois. O momento era péssimo, concordo. Levou de 6x1, mas um dos piores... Porque o Vasco já teve momentos piores, não teve? Um, dois, era. Abel, ali a sensação para o torcedor do Vasco era de ter chegado no fundo do poço. Depois de ter tido ali um sopro de esperança com a 777, investimentos, era realmente uma perspectiva tenebrosa. E o Rafael Paiva chega ali sem grife nenhuma, como interino, e reinventa o Vasco. Esse é um diferencial importante. Dessa lista aí, ele é interino que se firmou. Os outros são alterações mesmo, né? Eu não lembro da lista inteira, mas acho que todos são técnicos. Efetivos. Muitas vezes usando garotos. Não foi? Não, garotos, promoveu o Estrela, JP, Rayan, o GB, porque ele trabalhou com a base. Mas mais do que isso, foi um técnico que conseguiu resgatar a confiança e tem tido um impacto determinante no campo. As mexidas que o Rafael Paiva faz no time, de não ficar preso ali, se a coisa não funcionou, não é aquele técnico que tem a vaidade, até por estar iniciando agora de um sistema, de um método de jogar, ele vai lá e muda. Precisa tirar o Paieiro, substitui. Precisa botar o Paieiro, ele coloca, que foi o jogo de domingo, né? Exato, quando necessário. Então, tem demonstrado muita capacidade de leitura de jogo. Por tudo isso, pra mim, o Rafael Paiva, mais do que o Fernando Seabra, que o Fernando Seabra encontra um terreno ali um pouco mais arrumado, não era ali tão bagunçado como o Vasco e ainda recebe reforços no meio do ano, mas pra mim, o Rafael Paiva é o técnico em revelação da temporada. E como, com status de interino, fazer o que ele tem feito no Vasco é algo digno de nota e sem um tipo... Com aquele turbilhão político, né? Não. Um momento difícil do Vasco, de transição, de sáfico. E ele é mais revelação que o Seabra, né? O Seabra já tinha uma amostragem de trabalho, embora junto com o Paulo Otlori, o Paiva vem realmente do zero com cara de zero, ele não dava um tostão que ele fosse efetivado. Ele vai construindo essa confiança. E sem grandes reforços, porque o Coutinho, não dá pra dizer ainda que... Bom, mas praticamente não jogou, né? Exato, poucos jogos, teve lesão, Covid... Não teve um Thiago Silva pra chamar de dele. Exato, são reforços ali de pouco peso pro time. Nós mostramos duas telas, uma... Jogos, um aproveitamento de 75%. A gente conversava aqui, Gustavo Zupac, acho que na semana passada, falando sobre o Vasco. Você falava, olha, acho que não vai passar disso e tal. O Vasco tá na oitava colocação já do Campeonato Brasileiro. Pode sonhar e tá cada vez mais real esse sonho de Libertadores? O Vasco tem um jogo a menos, né? Então, se o Vasco vencer o jogo a menos que ele tem, acho que ele fica a um ponto do atual sexto colocado, que é o Cruzeiro, se eu não me engano, né? É, o sexto é o Cruzeiro. O São Paulo. O Bahia é o sétimo, o Vasco é o oitavo. Pontuação... Ficaria 41 a 37. 41. 41 pontos tem 34 o Vasco. São Paulo, que é o sexto, né? Não, aqui tá desatualizado, eu acho. Tá com 37. Se vier, chega a 40. Se vier a 41, fica a um ponto do G6. Então, assim, o Atemática permite que sim. E é muito possível que o Campeonato não pare no G6, né? Seja G7, talvez de 8, tenha as vagas das Copas. Eu ainda vejo... Desculpa, é 34 mesmo. Vai a 37. Vai a 37, fica 41. Se o São Paulo não vencer o seu jogo, o São Paulo tá o primeiro time, então, nesse G6. Tá na biga. Eu ainda vejo um nível de rendimento maior das equipes que estão à frente do Vasco. Nível de rendimento e qualidade de elenco. Mas o Vasco tá se colocando nessa briga. Então, assim, no fundo, o limite até onde o Vasco vai conseguir brigar pelo Campeonato é o próprio Vasco que vai colocar. E acho que, de qualquer forma, o Vasco já... E a gente falou isso aqui semana passada. O Vasco já vive uma temporada vitoriosa. É um time que mostra uma consistência. Se não mostra o melhor futebol o tempo inteiro, é um time que mostra uma consistência muito grande, um nível de concentração alto bastante. Isso é muito mérito do Rafael Paiva, que transformou o Vasco em uma equipe muito mais segura. Venceu o Vitória, é um jogo que ele tinha que vencer e ele venceu o Vitória fora de casa. Acho que foi a terceira Vitória fora do Vasco dentro dessa competição. E talvez ele tenha a condição de se colocar numa briga que eu não vi o Vasco fazendo parte. Mas o Campeonato ainda tem chão. A matemática permite. Os times oscilam. E nada impede que o Vasco entre nessa briga, embora pra mim não seja o fato mais provável acontecer dentro da competição. André? É, a minha impressão é que o Vasco não corre o risco, pelo que a gente tem visto, desde que... vai, a gente volta sempre naquela goleada sobre o São Paulo em São Januário, no que parece ter sido a virada do time no campeonato, né? A situação ali era de muita pressão. O ambiente não era bom. Começo do trabalho dessa comissão técnica que tá aí até agora levando o Vasco adiante. E os jogadores precisando de confiança. Quando já se falava de novo em lutar contra o rebaixamento, a coisa do ano passado, a última rodada, tudo isso, né? Entrou em campo em São Januário naquele dia e a resposta que o Vasco deu foi vencer o São Paulo por goleada. A partir dali, a gente viu outro Vasco. Ele foi se modificando, rodada a rodada. Nem todas as atuações foram boas. Você percebe um time que tem muitos defeitos e nem poderia ser diferente. A situação administrativa, a coisa do Pedrinho, da SAF, problema na justiça, tudo esse embrólio. É óbvio que atrapalha o time de futebol, por mais que se tente evitar que uma coisa interfira na outra. Mas eu acho que o Vasco não corre o risco a cada vez que se olha para a classificação e a gente percebe que o Vasco está numa posição que é segura, que é sólida, de achar que pode ir mais e dar o passo maior que a perna, querer mudar seu jeito de jogar, os jogadores entenderem que o trabalho já está feito, agora não cai mais e tal. Eu não acho que o Vasco corre esse risco. Porque o Vasco conseguiu juntar padrão, qualidade individual e a comissão técnica que entrou ali para resolver um problema e foi questionada várias vezes, não na sua capacidade, mas será que o Vasco não precisa de um técnico? Será que o Pedrinho não está deixando a coisa correr e daqui a pouco vai precisar contratar alguém e não tem? Sim, e a diretoria do Pedrinho, obviamente perto do time de futebol, observando e entendendo como as coisas estão se desenvolvendo ali, foi acompanhando o desenrolar da temporada com o time respondendo bem. Relacionamento com a comissão técnica jogadores, produtiva. Olha a posição do Vasco, já se fala em tentar um lugar na Libertadores do ano que vem, o que seria uma maravilha do ponto de vista do que a gente pensou que poderia acontecer com o Vasco até o final do Campeonato Brasileiro. A impressão que eu tenho é que esse não é um time com tendências arrogantes, ao contrário, é um time que trabalha, sabe o que quer, sabe o que não pode tentar fazer. Então, às vezes, são tantas as vagas, isso não é nenhum demérito para o Vasco, mas são tantas as vagas que o Vasco pode pensar e pode tentar. Alguns já deram até como contratado, como acerto feito, mas ontem eu parei para ver o jogo dele, parei para ver o jogo Braga e Gil Vicente, partida realizada na cidade de Barcelos, que é a sede do Gil Vicente, para vê-lo jogar. E causou uma surpresa geral a presença dele no banco de reservas. Ele é titular do Gil Vicente. E quando eu publiquei no Instagram, olha, estou aqui para acompanhar o jogo, vai começar, o cidadão está no banco de reservas. Fugiu o nome dele, é Dominguez, né? Maxime Dominguez. Dominguez, Dominguez. Que eu prestei atenção na galera falando o nome dele. O pessoal chamaram aqui de Dominguez. E aí, cara, ele estava no banco. Aí todo mundo, pô, o cara vai contratar um reserva do Gil Vicente. Como é que o Vasco vai contratar um jogador que nem joga no Campeonato Português? É, galera, ele joga. Ele é titular absoluto do time do Gil Vicente. O Gil Vicente é um time de meio de tabela do Campeonato Português. Você tem a primeira prateleira, não necessariamente nessa ordem, Benfica, Porto e Esporte. Aí você tem na segunda prateleira, Braga e Vitória de Guimarães. Aí na terceira prateleira você tem alguns clubes, dentre eles o Gil Vicente. Que normalmente não luta para cair, mas fica ali no meio de tabela. Então esse atleta, esse meia suíço, que é canhoto, habilidoso. Eu perguntei para quatro pessoas envolvidas no futebol português hoje pela manhã e as referências foram essas. Porque eu fui ver o jogo dele ontem, ele jogou, ele entrou apenas aos 30 do segundo tempo. E pouco tocou na bola. O jogo estava muito corrido, muito rápido, enfim, em 15 minutos ele fez muito pouco. Não é que ele tenha acertado ou errado muito. Ele não participou quase da partida. Não deu para ter qualquer tipo de análise em relação a ele. E aí no pós-jogo foi perguntado ao técnico sobre ele. Por que ele ficou no banco de reservas? Está no meu vídeo, eu botei hoje de manhã, está o técnico falando lá. Eu coloquei o vídeo do técnico explicando. Que de fato, a informação que ele tinha era de que o atleta estava envolvido numa transferência. E que talvez ele não pudesse jogar por conta dessa transferência. Horas antes do jogo, ele recebeu a informação de que se quisesse poderia utilizá-lo. Mas que mesmo assim ele poderia sair, a transferência estava em andamento, mas não estava concretizada. Por isso ele foi para o banco. E ele só entraria se houvesse necessidade. E o técnico enxergou da necessidade de colocar em campo, faltando 15 minutos. O jogo terminou 0 a 0. Então o técnico falando, depois do programa Hora do Vasco, mais tarde, você vai lá no canal do YouTube, está o treinador explicando exatamente isso. E a pergunta é importante do jornalista português. Porque ele não é um atleta que normalmente fica na reserva e passa despercebido a presença dele. Ele tanto é titular, que o jornalista pergunta, bem cá, por que ele estava na reserva? Foi uma opção ou ele está com transferências em andamento? Então é importante esse ponto aí. De acordo com o jornalista Bruno Morito, do GE, o Vasco tem trabalhado para contratar um zagueiro que seria o plano A para a janela. O Vasco tentou a contratação de Adrielson, que deixou o Lyon e voltou para o Botafogo. O Vasco não conseguiu concluir a contratação de Ang Lavinovich, zagueiro de 22 anos do Nevel Zold Boys, da Argentina. A janela de transferências para o Brasil fechou antes que o clube desse entrada na sua inscrição. Na segunda-feira, nas últimas horas de janela aberta, o Vasco chegou a um acordo com o Nevels pela contratação por empréstimo de Glavinovich. A partir daí, correu com as burocracias para oficializá-lo. No entanto, a diretoria vascaína não recebeu a tempo a documentação por parte do clube e da Federação Argentina. Quem saiu do Cruz Maltino em um passado recente e está arrebentando nos Estados Unidos é Gabriel Peck, que foi vendido para o Los Angeles Galaxy e se adaptou rapidamente no futebol do exterior. Hoje, Peck já é considerado uma das melhores contratações dos últimos anos do futebol dos Estados Unidos e seu contrato até em 2028 já está sendo revisto até para ser prorrogado, mas isso só deve acontecer a partir do próximo ano. Os torcedores vascaínos ficam felizes com o momento do jogador, já que o atacante sempre honrou a camisa do Cruz Maltino e era muito dedicado em todos os jogos do clube carioca. Gabriel Peck era criticado por algumas ocasiões, principalmente no quesito técnico, mas ele tem evoluído bastante na MLs, se tornando um atleta mais completo, com e sem a bola. Mesmo de longe, Gabriel Peck segue acompanhando o Cruz Maltino e está na torcida para o clube terminar o ano fazendo uma boa temporada, quem sabe, conquistando um título importante. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.